Música Dizer a esse indivíduo Que ele tem tempo ainda pra dizer que ele Tem tempo ainda De Arquivar São os indivíduos Ou melhor Acabou o tempo dele Sabe, Alexandre de Moura Deixe a dizer, galera Deixe de oprimir o povo brasileiro Deixe de desonar os meus povos Mato disso Nós devemos sim Porque eu falo em nome de vocês Determinando Que todos os presos políticos Sejam os portos em liberdade Dizer a vocês Que qualquer decisão O senhor Alexandre de Moura Este presidente Não vai cumprir A paciência Do nosso povo Já se esgotou Ele tem tempo ainda Pedir o seu mulher De cuidar da sua vida Ele, para nós Não existe mais Não podemos admitir Um sistema eleitoral Que não oferece qualquer segurança Por ocasião das eleições Dizer também Que não é uma pessoa No tribunal supereleitoral Que vai nos dizer Que esse processo é seguro E confiável Porque não é Não podemos admitir Um ministro Do tribunal supereleitoral Também Usando a sua caneta Desipuletizar Paginas Que criticam Esse sistema De votação Nós queremos Uma eleição Lícita Democrática Com voto auditável E contagem pública Nos votos Não podemos ter eleições Que falem dúvidas Sobre os eleições Nós queremos eleições Lícitas Auditáveis E contagem Pública do governo Não posso participar De uma faça Como essa Patrocinada ainda Pelo presidente Tribunal superior eleitoral Eu quero mais uma vez Agradecer A todos vocês Agradecer a Deus Pela minha vida E pela minha missão E dizer a quem Que querem me tornar Ineligível em Brasília Só Deus me tira de lá E aquele Que pensa Que com uma caneta Pode me tirar da presidência Diga uma coisa Para todos nós Nós temos três alterações Despecial Para mim Prejo Montam com vitória Dizerem aos caralhos Que nunca serei preso